Coisas obscuramente divertidas encontradas no YouTube, parte 3. Se você for no seu YouTube agora e digitar o ladrão de rostos, você vai se deparar com uma animação de uma mulher que vai atrás de um detetive para que ele descubra quem é o ladrão de rostos, pois o mesmo roubou parte do seu. A animação tem 11 minutos e o final dela é simplesmente épico. Assistam, vocês não vão se arrepender. Assistam, vocês não vão se arrepender.